Portal Guia-me na Expo Evangelica, aqui com o Arthur Calazans. Arthur, um prazer te receber aqui no Guia-me, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com o Portal Guia-me, tenho acompanhado esse portal e tenho abençoado muito o Brasil, inclusive a minha vida. Então é um prazer estar aqui com vocês. Arthur, você disse que o seu ministério hoje é fruto da oração da sua mãe. A sua mãe, qual o papel que ela teve na sua vida? Então, eu nasci em um lar cristão, nasci, fui criado na Assembleia de Deus, sou menino de monte, de vigília, de escola bíblica dominical. Então eu nasci nesse meio e teve um momento da minha vida que eu tive à beira da morte mesmo. Estive morto ali e foi o momento onde a minha bênção supurou e os médicos falaram que meus óculos tinham todos apodrecidos. E foi quando a minha mãe entrou correndo na sala do hospital ali, sem se importar com os médicos, ficou ali boca com boca, dente com dente, corpo com porco, que fez corpo com corpo e fez uma oração onde falou Deus, esse filho não é meu, é seu. Foi onde eu recobrei vida e a partir dali eu acho que ele foi o grande start do meu ministério, sabe? Você fundou o Avivanos Moviment. Conta como tem sido esse movimento, o que vocês têm feito. Na verdade o Avivanos, ele foi fruto da minha gravação do meu projeto novo em espanhol, que inclusive a partir do mês que vem começa a ser lançado. Foi gravado no Paraguai, onde nós reunimos ali cerca de 12 mil pessoas. E ali naquele momento Deus falou comigo assim, a partir de agora você vai levar o Avivanos para o Brasil e Latinoamérica. Então nós vamos começar a lançar agora, em Latinoamérica nós já temos 10 países, 10 estádios de 10 países diferentes o ano que vem para fazer esse evento. E aí Deus deu essa direção também para mim e para minha amiga Gabriela Lopes, profeta Vitor Hugo e começamos a fazer os Avivanos no Brasil, de uma escala menor, mas vamos fazer o Avivanos grande também. Essas noites de ativação profética tem sido muito benção. Então o Avivanos veio para isso, para trazer um despertamento profético para a igreja. Arthur, e como viver esse despertamento espiritual, tanto individualmente como como igreja? Todos me perguntam qual é o segredo disso. O segredo é único, simples, a oração. A oração ela é capaz de mudar a atmosfera, a oração ela é capaz de trazer vida onde não tem vida. A oração, tudo na minha vida que eu tenho conquistado é através da oração. Quer ter uma vida relevante em Deus, quer ter uma vida não só pessoal ou profissional, é através da oração. Não há outro segredo, não há outra estratégia, não há outro caminho. Tudo começa na oração e termina na oração. Além do Brasil, você também tem ministrado em outros países da América Latina. Como é que surgiu esse projeto, essa ideia de ir para a América Latina? Na verdade, comigo foi o projeto inverso que o Céu fez. Eu comecei lá e estou começando a entrar no Brasil agora. Então a minha vida mesmo é lá. Eu moro nos Estados Unidos, sou pastor na igreja Gateway Church, pastor Robert Morris. E gravei em espanhol, ganhei um Grammy Latino em espanhol. E agora Deus começou a trazer para o Brasil, junto com a minha gravadora, a MK Music. Eu tenho ficado muito, mas muito surpreso com o que Deus tem feito aqui no Brasil também. No início do ano, Arthur, nós vimos o avivamento de Asbur, né? Provavelmente estava lá nos Estados Unidos, presenciando todo esse movimento, que contagiou também vários países, né? Se espalhou pelo mundo todo. Você acredita que um grande avivamento, um grande despertar pode acontecer, está prestes a acontecer aqui no Brasil também? Eu creio. Eu creio no avivamento desde quando a igreja se propõe ao arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento, que é buscado através da oração. É por isso que eu falei, tudo começa na oração e termina na oração. Por que que lá funcionou? Porque eles se reuniram para orar. Eles não tinham outro foco a não ser orar e adorar a Deus. Então, quando começou a oração e foi inflamando e foi inflamando, o movimento estremeceu todo mundo. Todos os países falavam desse movimento, desse ajuntamento ali. Então, eu creio no Brasil que pode acontecer, porque tem um povo se levantando para orar. Ainda tem um remanescente de Deus no Brasil, que está buscando em oração, em jejum. Então, eu creio que isso vai começar a contagiar pessoas e esse avivamento no nosso país vai acontecer sim. E Arthur, falando um pouquinho de música agora, quais são os próximos projetos, lançamentos aí que pode compartilhar com nós? Eu estou muito feliz. Gravei meu projeto ao vivo em português. Está na Lagoinha Niterói com 5 mil pessoas. Foi muito lindo. Já lançamos duas canções. Uma foi Meu Pai Governa com a Sara Beatriz, que está sendo cantada em todas as igrejas. Ela está viralizando de uma forma que eu não esperava essa repercussão. Lancei com o Marcelo Marques e o Pastor Filipe Baradão, mas ainda tem Bruna Carla, Medina Lima, Samuel Messias, Jéssica Augusto e um outro convidado de surpresa que eu não posso falar. Então, tem muito projeto, muita canção para ser lançada que eu tenho certeza que vai abençoar você na sua casa. E Arthur, muito obrigado por essa entrevista. É uma honra te receber aqui. Que Deus continue te abençoando os teus projetos e o teu ministério. Eu agradeço. Você que está vendo, fica firme que nada tira a sua paz. Ore, busque, ative a palavra de Deus na sua vida, crie a atmosfera, usa as canções como armas de guerra. A Bíblia fala de tantas pessoas que ganharam guerra sem lutar pelo poder da adoração. Então, eu te convido, te desafio, te encorajo. Nos seus dias difíceis, de momentos de angústia, de dor, levanta a adoração a Deus e eu tenho certeza que as guerras serão vencidas.